O meu relógio sumiu. Como assim? Sabe aquele relógio clavejado? Sim, de diamante. Exatamente. Lembra quando eu fui dirigir o carro que eu botei no console ali? E agora que eu fui pegar pra colocar não tá no console. Ah, mentira. E eu coloquei no console, eu coloquei. Eu lembro que eu coloquei no console, eu botei no chip pra ele não arriscar. E veja bem, sabe o que é o estranho? É que o Esmigo tá vindo de mochila, mano. Ei, oi Esmigo. Oi Esmigo. Larga o cachorro. Larga o cachorro. Só larga o cachorro. Larga o cachorro. Senta aí, senta aí. Senta aí, Esmigo. Vai, acha o que você tá procurando aí, menino. Não tem nada aí, mano. Pode procurar? Ah, o que que é isso aqui? Oh, oh, tá bom, menino. Tá bom, menino. Oh, oh, oh. Tá bom, tá bom. Tá bom. Achou, achou. Deixa eu ver. Olha aqui meu relógio, mano. Não, viador. Não fui eu, mano. Olha aí, que vagabundo. Olha aí, ó. E aí? Ei, o que que é isso aqui? 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 Fale pra mim o que que é isso aqui, cara? Ô, menino, é o seguinte. Não vou nem olhar pra baixo, mano. Quanto pagou nesse relógio? Sete, oitocentos. Quanto? Sete, oitocentos. Caralho, deixa eu ver esse relógio aí. Que que tem de diferente, mano? Ah, ele é um monte de... Deixa eu dar um close nele. Olha isso. É um Rolex, né, mano? Ah, ele é um Rolex? Uhum. Vindo, né? Ele é de diamante? É de diamante, ó. Mas é diamante. Não é verdadeiro. É cravejado, é cravejado. O que que é cravejado? É cravejado, tipo, ó. Sabe aqueles relógios que você compra na Shopee ou uma pulseira, vamos supor, cheio de cravejado e fica caindo os pedacinhos? Sim. Então aquilo lá é colado. Isso aqui não é colado. Isso aqui é cravejado. Tá, mas é diamante? Cara, o cara falou que isso aqui é diamante, ó. Deixa eu ver. Isso aqui é cristal de verdade, ó. Se volta, ó. Já tem... Caralho, é bonito, né, mano? Nunca caiu uma pedrinha, ó, daqui, ó. Essas pedrinhas aqui é a que mais cai, ó, quando é colado, ó. Essa aqui não caiu, porque é tudo cravejado, tá ligado? Caralho, é bonito, né, mano? Por dentro também tem, ó. Caralho, tu pagou 7 mil reais nesse relógio? Porra, é coragem, hein, mano? 7 mil. 7 mil? Mano, mas claro que ele não é original. Um Rolex desse original é 1 milhão e pô. Ô, louco, sério? Quem tem desse? Ah, não sei, ó. Mas é um... É massa esse Rolex. Bom, pegamos... Um ratão, né, mano? Ah, mano, mas olha aqui o que o cara fez, mano. Pegou teu avô pra também? Tá explicado. Ô, essa brincadeira deu nisso aqui, mano. Sujei minha blusa, né, mano? Nossa, que ódio, velho. Tá, mas como que os brusas pegam o relógio? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, mano. Jogar ele em balneário e deixar por lá, porque é desumildade largar ele ali. Fala, menino. Sai fora, não me toque. Não me toque. Deixa eu falar um bagulho? O que é que eu te toque? Deixa eu te falar, mano. Ô, mano. Sabe que nós temos que gerar entretenimento, assim, entre si, né? Pelo menos, né? Sim, o que é que tem? Eu que botei ele na mochila dele. Ah, mentira, velho. Nossa, tá feio de ladrão, velho. Mas não, eu não, não. Eu já tava com raiva dele, mano. Eu já tava com raiva dele por as merda que ele já tá fazendo aí, tá ligado? Mas, mano, foi uma brincadeira saudável, mano. Meu Deus, Vinícius. É, eu ia deixar ele pelado, né? Eu falei, daí vai ser pesado. Nossa, brincadeira saudável? Beleza, então. Não, aí você pegou pesado. Você pegou pesado. Não, não. Ah, mano, também tô bem. Não, mas assim não, mano. Tá louco. Assim não o quê, mano? Ah, agora tu vai achar pesado? Pesado tu não achou quando ele foi fazer o vídeo nosso lá falando mal de nós lá, quando a gente foi lá no Tiozinho dos Cachovas. Isso é um mundo a mole, mano. Não tem ninguém de amigo. Tá sozinho aí por causa dele faz essas cagadas aí, mano. Tá, ó. O que ele fez, meu... Ah, mano, briga, briga por sujar... Só que agora, olha só, olha a cagada que você fez, mano. Olha a cagada que você fez. A minha GoPro foi roubada essa semana. Mano, mas daí eu não tenho... E agora eu vou ficar o quê, cara? Agora eu vou pensar o quê? Tu deixou na mochila dele? Eu que botei na mochila dele. Não tenho que fazer nada errado, mano. Eu só tô me vingando, mano. Tá aí, como é que eu vou chegar no cara ali agora? Ah, fala. Se ele vingar comigo, vou sentar madeirado ali. Olha, o amigo fez cagada, mas ele não merecia também assim, né, mano? Se ele baixar a bola... Tá, deixa que eu converso. Se eu não falo nada. É o seguinte, amigo. Primeiramente, eu quero pedir desculpa. Ei, olha aqui. Primeiramente, eu quero pedir desculpa. Tá, desculpa. Por quê? Deixa eu explicar. O mini-hater botou esse relógio na tua mochila. Ah, mano, eu falei, cara. Eu não sou ladrão, velho. Tá, mano. Fala o porquê. Não, mano, eu gosto do que... Ô, amigo, sabe porquê que ninguém gosta de ti? Ah. Lembra do vídeo lá? O que você falava no vídeo? Ah, mano, eu falei que você não tava mais me chamando pra gravar. Não, fala aí, eu gasto, as tuas palavras. Hã? Fala as tuas palavras. Eu falei? Fala as tuas palavras. Que tu era dos amigos, tu é? Ah, mano, isso não é nada. Fala o que você falava nos vídeos de nós. Ah, que tu... Fala, amigo. Só se enrola e não fala, né? Não, não se enrola e não fala. Por que você queimou amizade com todo mundo, mano? Fiz isso. Ah, me queimei porque tu não tinha que abandonar. Ó, quem que é teu amigo agora? Fala pra mim. Meu amigo? É. Ninguém? De youtubers. De ninguém? Não, não, ninguém? Só tu agora, né? Tu é meu amigo. Eu não sou teu amigo, cara. Ah, não. Não é meu amigo. Eu não sou teu amigo. Eu não te conheço, cara? Eu não sei, tá? Não, eu não te conheço. Cara, nós ficamos quatro anos juntos. Ah. Moraram juntos também? Moraram juntos também. Eu não vou ficar falando contigo, tá, mano? Quer carona pra balneário? Claro, né? Então vamos. Não, vai, é rápido, mano. É a atividade. Só que assim, ó, amigo, eu não tenho culpa de ele ter colocado o relógio aí dentro. Eu também não tenho culpa de nada, né? Como que não, mano? Eu não tenho culpa de nada. Ó, tu levou ele pra ladrão agora? Não, né, velho? Subiu pras ideias ali? Daí eu vou. Tá, vai, caminhando, ó. Não, eu resolvi esse proceder ali, né? Vamos pra lá, meu. Vamos pra lá. Já trouxe ele pro melhor. Ó, tu fica sem gravar uns tempos e vê volta assim, fazendo casinha pros outros? Fazer casinha, tu não gostou? Não gostei, velho. Gostou assim, tu tá rindo aí? Não, achei pesado, velho. Ah, pesado. Ô, botar até o Rolex na mochila dele. Pesado, ele falar mal de nós lá. Caralho, o menino fazendo casinha, velho. Mas gente, você vai lá e fala que não é ele. Tá aí, como é que você vai se sair agora com os inscritos aqui? Ah, mano, eu não tô nem aí, velho. Todo mundo gosta de ti, mano. Amém. E aí? Eles vão continuar gostando que eu tô certo, mano. Ele tá errado. Tá, tu tá com ciúmes? Eu nunca na minha vida se eu brigar com... Quantas vezes eu já brinquei com você e eu nunca vou falar um A, mano. Ah, ele falou merda. Ô, o Esmigo falou merda. Agora sim, galera, a gente... Ô, o Esmigo falou merda de nós. Falou que nós era... É, que nós usava, usava e jogava descartemos ele. Aham, aham. Quem descartou foi ele. Ele falou, né? Você só usa, ele só usa descartes. E aí ele começou a ir nos nossos conteúdos, começou a pegar no nosso pé, fazer vídeo de treta. Opa, gostoso. O que que isso tem? Ah, tem nada. Tem nada, você tá com sede, né? Sede da porra, tô mendigando água aqui. Tá com sede? Tô, qualquer coisa que eu espremer, ah. Ô, mas é o seguinte, mano. O cara fez a casinha, né, mano? Fez a casinha pra nós. Ô, você não fale na minha orelha. Ai, por que que eu não vou falar? É, Lala. Ô, nós demos uma palavra aqui, cara. Vem, Lala, aqui. Eu não falei nada. Vem aqui. Eu não falei nada. Vem aqui. Deixa eu levar ela um pouquinho. É meu cachorro, mano? Olá, é o seguinte. É que o cachorro assume, cara. Você está proibido de andar aqui no xadrez. Segurança te proibiu. Ela, eu não sei qual é a diferença que tu tem contra eles, mas tipo... Que ela caga na grama. É. Ela caga na limpa. Ela caga na limpa. Não, ela não caga. Ela caga na limpa. Hoje, eu tenho a prova viva. Sério? Então, ela cagou. Por que que ela vai cagar mais ou menos? Pô, sabia que aí embaixo disso aí é um túnel que dá acesso? É, mano. Tem lenda aqui em Brusque. Ó, estamos se afundando aos poucos, cara. Ô, mas que pisada, né? Eu falei pra tu, mano. Não ia roubar. Que pisada, mano. Pô, menino, não acredito que ele está assim, viado. Eu falei, eu nunca gostei desse tipo de... Ah, mas os meninos já estão diferentes, né, mano? Estão adultos, né? É, né? Olha isso aí. Eles deram uns ratinhos. Eles deram uns ratinhos, né? Eu não entendi por que que você fez essa loucura aí, cara. Não, mano. Você não entendeu? Eu já te expliquei. Bom, Luiz, cara, uma semana sem gravar contigo, ele volta incriminando. Eu já te expliquei, cara. Já volta louco. Não sei o que que é. Tá ligado? Eu vim bem antes que ele, mano. Aí os caras vêm. Você é cruzada, mano. Com certeza. Vamos parar de falar e vamos pra balneário. Vamos pra balneário. Deu boa, galera. Acabou de anoitecer, ó. Só que sabe o que que é essa nuvem, mano? É chuva. É uma nevoeira. Nevoeira? Vocês giram ali no drone, né, galera? As imagens. Eu já vi que é chuva. Do nada, balneário, chega uma nuvem e cobra esse bagulho. Fica muito massa, cara. Essa época de frio. Então é o seguinte, tamo indo pescar. Tá aí os bonetes. Tem uma fruta longa aí, mano. Passa na minha casa lá. E tu viu que nós tamo uniformizado? Nós tá, nós é pesqueiro, né, mano? Passa lá na minha casa, mano. É, mano. Minha namorada mandou pegar um moletom e uma calça. Vambora. É sério? Ai, pra mandar. Fechou, vamos lá. Não, pra mandar não. Eu também quero, que eu tô com frio. Então, vamos ver o seguinte. Você quer que eu volte mesmo? Só tô brincando contigo, velho. Você quer que eu volte mesmo? Volta, volta, volta. Fala. É que tu tá no caminho, né? Mas se quiser eu te empresto, mano, a minha. Ah, mano, é que tá frio mesmo. Tu ó, que tá frio? Tem uma blusa que vai... Ah, tem um moletom aqui, ó. Esse aqui é meu, sai pra porta, cara. Tá, quem que não tem roupa aí? Eu. Eu, só me lá. Eu quero que o Mini se lasque, ninguém mandou. Então, mano, tem que voltar lá na casa dele, mano. Ô, eu tenho uma camiseta vermelha por baixo. Tá, mas camiseta não resolve. Então. Tá, vou fazer o seguinte, vou voltar lá, mano. Senão ele vai dar friar, cara. É, ô, eu não tenho nem uma blusa no bandinho da coste. Ah, começou já. Ô, e é o seguinte, que tipo de isso que nós temos hoje pra pescar? Mano, tem... Mostra o Zanzol aí primeiro. Quem que tá montando aí? Ó, eu quero que eu já abro. Osmigo? Osmigo, é você? Eu sei piscar, né? Ó, a gente vai pescar. Então, mano. A espada, né, mano? Então, eu acho que montar agora, né, viado? Não, tem que montar. Então é o seguinte, galera, vamos pescar hoje espada, mano. Se nós pegar na espada, vai ser de azedar. Tá ligado, né? É um peixe tipo uma cobra. E o dente dele, mano, é, parece de traíra. Se pegar no dedo, arranca pedaço. Não, ó, a gente vai levar um alicate pra catar o bico dele, né? É, mano. Tem que pegar e quebrar a cabeça dele ali, cara. Não, é pegar com a mão... Pois, amigo, mas ela não quer matar o peixe, mano. Tem que pegar na espada. Mas é pesca esportiva, pega e solta. Mas não... Pega e solta. Será que não? Não, né? Ou dá outros filézinhos de espada. Você sabe fazer? Ai, espada. Ô, Bili, então pega um kit já de frigideira e coisa nada. Nossa, fechou. Tem um fogão lá, viado. Então eu vou levar meu fogareiro. Não tá, não tá? O fogareiro tá na tua casa. É, eu vou pegar o fogareiro. Fazemos peixe na hora. Então fechou. É isso. Vamos ter mais. Fala os filhotinhos da capivara, mini. Cadê o filhotinho? Ó lá, ó. Um é verdade, mister. Duas capivaras grandes. Duas? Squeaky! Squeaky! Squeaky down! Squeaky! Squeaky! As capivaras são de boa, pô. Olha os filhotinhos. Squeaky! Olha os filhotinhos. Não faz nada, filhotinho dela, pra ver se ela faz alguma coisa. Não faz nada, pô. Aí, tão suave. Vamos fazer uma assadinha. As capivarinhas tão suave, pô. Olha isso aí. Como é que é o nome dela? Será a Jane? Eu acho que é Frederica. Frederica! Olha lá, latiu, viado. Latiu. Sai fora. Corre, corre pra frente dela, vai. Estamos tentando pegar a Frederica. Não, esse aqui é o Frederica. A Frederica tá lá com os seus filhotes. É o Frederica que meteu a Frederica. Sai fora, menino. Ah, galera. Deu uma mancada agora que, pelo amor, chegou meio desanimar, velho. Não, mas você fechou, né? Ela vai descer a água? Claro que não. Agora tem que tirar da água essa porra. Mas ela vai descer no tipo de... Não, tá suave? Deixa aí que eu... Ah, cheio de água. Bah, esquecemos de trancar o ralo da mini lancha. Chegou de fogo animal? Não sei. Tá, é o seguinte. Chega aí, mini hater. Deixa que ela subir, ó. Eu só abarrei. Vem aqui. Pra quê, né? Bah, velho. Pra quê? Chega aqui, seus porra. É o seguinte. Eu acho que nós não vamos pescar nada. Vamos comprar um peixe. Mais ou... Comprar um peixe. Eu acho que nós temos que comprar um peixe. Eu também acho, só pra dar uma garantia. Tá, então é o seguinte. Quem é que vai molhar os pés? Tanto faz. Eu já molhei, mas eu não vou mais agora. Não, ele já molhou, verdade. Já molhei. Então, vamos ver o seguinte. Vocês pegam o nosso celular e vai lá na peixaria. Tá, o que que nós compro, então? Uma tainha, um carvão e um alumínio. Só que assim, ó. Ah, vamos lá, vamos lá. Ah, here we go. E aí Transcrição e Legendas por Query